Vai pra cima Luiz Henrique, levantou a cabeça, já limpou Luiz Henrique, invadiu Luiz Henrique, é bom ataque do Fluminense, mais um, que golaço, que golaço, que golaço, goooool! Vai pra cima Luiz Henrique, levantou a cabeça, já limpou Luiz Henrique, invadiu Luiz Henrique, é bom ataque do Fluminense, mais um, que golaço, que golaço, que golaço, goooool!